No Tag Games de volta, gurizada, vamos que vamos! Dream Team foi liberado agora, os servidores, então vamos ter agora o modo que a gente mais queria ver, né, gurizada? O modo online, o modo que tanto promete aí, que a gente vai jogar contra Xbox, contra Play 4, contra Play 5, contra Xbox One e tudo mais, tá ligado? E mano, Deus, o livro bagulho vai ser louco, mano, contra o PC também, atualização ao vivo, liberado os servidores, ah, coisa linda, coisa linda, a gente vai jogar hoje, Bia, não sei até que horas, mas a gente vai fazer alguns vídeos aqui, vamos testar bastante e, cara, ri daquele jeito, né, vamos tentar criar o nosso time da melhor maneira possível, né, essa é a ideia, vamos lá, construa seu time ideal, escolha seu time de base, Obviamente, o meu time de base vai ser o Grêmio, não tem como ser outro, Raul Ribeiro, valeu, mano, vamos ver a live, já que a Insânia bateu, Que alegria, mano. Oh, muito, 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 muito obrigado pelo Superchat, mano, não sei se nem, acho que nem apareceu, mano, na tela, o Superchat, até te peço perdão, cara, até te peço perdão, peraí, Acho que o Superchat não vai aparecer, mano, infelizmente não vai aparecer aí, mas brigadão, velho, brigadão de coração. Vamos lá então, mano, time base deu o Grêmio, né, vamos colocar o nome aqui, Super, vai ser Super Grêmio, mano, Isso é capaz que não vai ser Super Grêmio, mano, Super Grêmio, Vocês podem fazer isso aqui? Ah, Super Grêmio no tag, Ah, adeus o livre, vamos lá, Bia, valeu pelas três fogueiras, tamo junto, NTG, né, pros caras saberem que é os guris e não adianta, Salve, salve aí, Victor, tamo junto, gurizada, Bora, aqui poder deixar aberto a Booyah e o YouTube, Agradeço, Vamos lá então, pro Dream Team, Vamos aprender a jogar isso aqui, Vamos ver se é parecido com o MyClub, Ou, né, Time ideal criado, Desenvolva seu time ideal, Transforme-o no time dos seus sonhos e jogue contra outros usuários, Bônus de login, Gai 2.500 GP, Eu continuo com meus GP, que eu tinha ganhado antes, 30.000 GP de boas-vindas, Itens adicionais, Mais 10.000 GP, Veteranos bônus, Ai, meu Deus do céu, Eu tô feliz, Vamos que eu vou montar uma seleção, Eu vou montar uma seleção, Bom dia, criança do Noteg, É, gurizada, Boa, tamo junto, Rogério e Eduardo, Vamos que eu tô feliz, mano, 420.000 GP, mano, Que porra é essa? Mano, eu vou comprar o Messi, 300 moedas do MyClub, Eu vou comprar muita coisa, mano, O que que é isso? O que que é isso, Raul Ribeiro, Obrigado por mais dois pila aí no Superchat, Vamos que eu tô bem louco, Eu tô bem louco, mano, Eu tô me piscando todo, Vamos, Compraram moedas, Os caras já querem que eu compre moedas, né, mano, Capaz que não, Sobre o design das cartas, Tô nem aí pro design, mano, Eu quero jogar, velho, Configurações, Câmera, Demorou, mas chegou, Bora que o rei voltou, Vamos, Pegue seus prêmios, Óbvio que eu vou pegar, Não vou pegar de certo, Tá doido? Tá doido que eu não vou pegar? Apareceu, mano, Ô, Raul Ribeiro, Brigadão, Meu irmão, Brigadão aí, Véi, Brigadão aí de coração, Pelo Superchat, Irmão, Agora apareceu aí, Tamo juntasso, Meu bruxo, Valeu pelo Superchat, Agora vai aparecer na tela, Um salve aí pro TheLendas, Tamo junto, Vamos lá, Que bagulho é louco, 5 da manhã, A gente abrindo live nos dois, Vamos lá, Marcar tudo como lido, Azar, Novo arquivo de autorização, Caixa de entrada, Pegue seus prêmios, Receber tudo, Mano, Eu tenho muito, Mano, Eu tenho muito GP, 613 mil GP, Caraca, Eu tenho que saber muito bem, Como é que eu vou usar, Eu tenho contrato ali, Pra pegar algum jogador, Vamos lá, Jogar, Mano, Que coisa linda, Mano, Eu tava com saudade, De jogar um modo como esse, Que coisa linda, 613 mil GP, Na moral, Na moral, É, Gurizada, Vamos lá, Veterano, Ah, Mano, Olha só o que a gente pode tirar, Romário, É só os três, Não, Esses são os três melhores, É o Beckham, Oliver Kahn e Romário, Basta começar com o Romário, Daí é top, Tem o Roberto Carlos, Tem o Vieira, Tem o Puyol, Tem o Forlã, Forlã, Cabeça no meu saco, Nakata, Inzag, Vamos lá, Mano, Vamos pro, Vamos pro grátis, Então, Contrato de jogador, Eu tenho quatro, Mano, Eu tenho quatro, Pra tirar? Olha, Olha a animação, Olha a animação, Isso é futebol, Isso é futebol, Olha a coisa, Foi lindo, Mano, Ficou lindo, Mano, Ficou lindo, Roberto Carlos, Receba, Gostei, Mano, Cara, Que coisa linda, Essa animação, Mano, Caraca, Velho, Se puxaram, Mano, Mano, Que coisa linda, Velho, Ficou lindo, Ficou lindo demais, Mano, Que que é isso, Velho, Ficou lindo demais, Irmão, Ficou lindo demais, Isso aqui, Velho, Caraca, Gostei, Vamos de Roberto Carlos, Então, Isso aí, Deixa o likezão, Dá pra pegar mais, Eu tenho quantos, Eu tenho mais, Ah, Tá brincando que vão me, Dá pra pegar mais três, Nossa, Mano, Nossa senhora, Vou pegar o Romário também, Pegar o Becker, Ah, Tá lindo, Quem é agora, Quem é agora, Quem é agora, Meu Deus do céu, Quem é agora, Quem é, Quem é, É o Puyol, Pô, Temos zagueiro, Caraca, Ficou brabo demais, Irmão, Ficou brabo demais, Mano, Caraca, Olha o Puyolzão, Puyolzão, Mano, Olha o Puyolzão, Mano, Caraca, Velho, Caraca, Boa, Mano, Baita time, Cara, Baita time, Velho, Ah, Mano, Meu Deus, Eu não vou dormir hoje, Nunca mais, Irmão, Eu não vou dormir hoje, Nunca mais, Irmão, Eu não vou dormir, Nunca mais hoje, Sério, Mano, Sério, Eu vou pedir um lanche, Daqui a pouco, Com um energético de novo, Eu vou jogar isso aqui, O dia todo, Velho, Meu Deus, Eu tô tremendo, Cara, Eu tô tremendo, Sério, Eu tô tremendo de felicidade, De felicidade, Vem, Vem mais, Vem mais pra nós, Vem mais pra nós, Vem, Vem, Tá, Liga inglesa, Liga inglesa, Ah não, Não é todos que vai vir, Melhor dar, Seja bem-vindo aí na boia, Campbell, Pum, Camp, Já tem uma zaga, A zaga tá feita, A zaga está feita, A zaga está formada, Campbell e Puyol, Mano, Eu tô muito emocionado, Tô high, Oh high, Eu tô, Ah, Mano, Tchuuu, Receba, O PES voltou, Meus amigos, Senhoras, E senhores, Pro Evolution Soccer, Está devuerta, Está devuerta, Vamos lá, Vamos lá, Que o Super Grêmio, Tá sendo formado, Vem, Romário, Eu só quero tu, Romário, Pode ser o Romário ou o Khan, Mas eu quero o Romário, Vem, Romário, Vem, Romário, Vem, Romário, Vem, Romário, Vem, Romário, Vem, Romário, Vamos, 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 Olha ali, É o baixinho, É o baixinho, Puta que pariu, É o Romário, Mano, Puta que pariu, Bicho, Vamos, Caceta de agulha, Irmão, Puxa, Mano do céu, Mano do céu, Romário no bagulho já de início, Meu Deus do céu, Meu Deus do céu, Nossa, Mano, Toma uma água, Mano do céu, Que time, Jogadores normais, Não tem um aqui para jogadores anormais também, Mano, Nossa, Velho, Cartinha normal, Um milhão e cem, Caraca, Velho, E é só com GP, Não consigo comprar com moeda, Não, É só com GP, E GP eu não consigo comprar, Eu compro só moeda, Porra, Técnico, Ah, Eu tenho que ter, Porra, 500 mil, Os técnicos são tão caros assim, Mano, Caraca, 500 mil técnico, Palhaçada é essa, Mano, Que porra é essa, Mano, Contratar jogador favorito, Não, Não quero contratar jogador favorito nenhum, Mano, Caraca, Viado, Vamos lá, Ah, Por que que tá piscando ali, Não entendi nada, Atualização já li, Mano, Não quero mais atualização, Eu tenho que contratar alguém, É isso? Por que que tá piscando? Olha, Jogadores normais, Eu tenho que comprar um jogador normais, Mano, Os preços tão altos, Caríssimos, Eu tenho que comprar um jogador? Por isso que tá piscando? Vamos ver, Deixa eu ver outra, Tá, Deixa eu ver, Meu time, Plano de jogo, Partida, Cara, Por enquanto o menu tá bem, É só isso, Ali em cima o que que tem? Loja de, Loja de pontos, Que colorado, Pontos e futebol, Dá pra comprar GP aqui, É isso? Troque seus pontos por diversos jogadores, Ah, Os pontos da e-futebol ali, Isso aqui é um leilão, É do próprio jogo, Vamos lá, Troque seus pontos por itens úteis, Ah, Tá, Os bagulho de, Ah, Mas aqueles pontos ali, Eu não tenho ainda nada, Né? Ah, Interessantíssimo, Tem sim o que, Rodrigão? Start up, Seu time ideal começa aqui, Detalhes, Tá, É só um banner, Tá, Ali tem a loja, Hum, Pontos e, Ah, Dá pra comprar os pontos e futebol, Tá, Não é isso aqui que eu quero, Tem que comprar um jogador, Com todo o GP que eu comprei, Que eu juntei, Né, Mano? Pior que eu não tenho tanto GP assim, Cara, Queria um mestre da vida, Ah, É possível que ainda esteja, Ih, Não dá pra comprar as moedas ainda, Não liberaram ainda, A máquina de caça níqueus, Meu time, Que coisa linda, Hein, Porra, Técnico, Eu tenho um, Nossa, Vamos lá, Notegnos trazendo alegria, É, Mano, Vamos ver o contrato, Então, Vamos contratar algum jogador, Cara, E vamos pro The Game, Né, Mas, Pelo que eu vi, Não tem amistoso ainda, Né, Amistoso online, Pelo que eu vi, Ainda não tem, Acho, Vou investir amanhã, Cara, Olha só, Mano, Olha os preços, Cristiano Ronaldo, 490 mil, Hã? 86 de overall? Pá, Olha o Mbappé, Tá melhor que o Cristiano Ronaldo, Mano, Cara, Eu precisava de um, O Neymarzinho, Cara, O Neymar também é top, Hein, 490 mil, Neymar, Lucacão também, Da massa e da hora, Quem a gente contrata, Gurizada? Pegar o Neymar? Neymar, Cristiano Ronaldo, Quem você, Acho que é melhor? Lucacão, Mano, Se a gente pega o Lucaco, A gente consegue comprar mais um, Se a gente pega o Lucaco, A gente pega o Lucaco, E pega, Sei lá, Mano, O Ederson, A gente já tem dois, A gente tem um goleiro, Tá ligado? Eu acho que vale a pena pegar um goleiro, E um outro atacante, Ou meia, De repente, O Volante, O Cantê, O Cantê é 450 mil, Né? Deixa eu filtrar, Filtrar não, Ordenar, Por pontuação não, Por, Valor do jogador, Ué, Não tá bem filtrado, Né? Querem o CR7, Véi, Cara, Mas se eu pegar o Lucaco, E o Ederson, Não vale mais a pena, Será, Mano? CR7, Será que vale a pena? Daí eu não consigo comprar mais ninguém, Mano, Henrique Oliveira, Seja bem-vindo, É, Mano, Geral vai priorizar o ataque, Mas eu preciso, Ter defesa também, Precisa ter um goleiro, Eu não tenho um goleiro, Mano, Eu acho que eu tenho que comprar um goleiro, Tipo assim, Se eu comprar o Ederson, Posso pegar mais um jogador, Tá ligado? Posso pegar, Tipo, Eu já tenho dois zagueiros, Tenho um lateral esquerdo, E tenho um atacante, Um seu travante, Né? O de balinha tá barato também, Cara, O de balinha tá barato, Mané, Cara, Mané, 300 mil, Cara, Seguinte, Vou pegar um goleiro, Vou pegar o Ederson, Primeiro de tudo, Vou pegar um goleiro, Não dá pra jogar sem goleiro, Mano, Não dá pra jogar sem goleiro, É, Meio de campo, Né, Pedro, Verdade, É, Defesa, Já tem o Puyol, E o Campbell, E o Roberto Carlos na esquerda, Agora tá pegando o goleiro, Daí já fecha uma defesa legal, Temos um ataque, O Romário, Daí, De repente, Um meio campo, Né, Cara, Pra fazer o intermédio ali, De repente, Um meio campo ali, Pra fazer o intermédio, Né, Cara, Porque senão, Basta, Ederson, Então, Foi o primeiro, Que eu contratei, Temos mais 313 mil, Será que a gente pega um meio de campo, Cara? Posição, A gente pega aqui, Ah, Não dá pra botar, Tá, Pera aí, Deixa eu ver, Casemiro, 450 mil, Imóvel, Top, Tem que ver, Acho que o meio de campo, É o mais indicado, Cara, O som, Meia de ligação, Ah, Meia esquerda ali, Joga de ponta esquerda também, Né, O som é interessante, Mas acho que o meio é mais centralizado, Né, Ó, O Goretzka, Bruno Fernandes, Meia atacante, Né, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Acho que é uma boa, Né, Cara, Tem o Modric, Ah, O Modric é 200 mil só, Cara, Tony Cross, O que vocês acham, Mano? Dois meio, Mas aí tem que pegar uns caras mais, Barato, Né, Ah, Bem barato daí, Será que eu pego, O Bruno Fernandes? Bruno Fernandes, O que vocês acham? Bruno Fernandes, Acho que é uma boa, Cara, Rodrigo City, 280 mil, É, 82 de overall, É volante, Né, Mais defensivo, Né, É, Acho que vou pegar o, Bruno, Mano, Pra deixar, Pra ter um, Um meio de campo, Que finalize bem, Né, A gente pode, Pegar de fora da área, E tal, Vou pegar o Bruno Fernandes, Pra começar, Legal, Contrata, Pronto, Mano, Acho que começamos bem, Pra começar, Tá bom, Pra começar, Tá bom, Boa, É isso, Cara, É sobre isso, O time tá formado, Quer dizer, Não todo, Né, Ah, Não sobrou pros técnicos, Né, Pô, Esqueci o técnico, Mano, Eu nem sei qual é a formação do nosso, Bah, Viajei, Eu nem vi o nosso time, Cara, Putz, Eu não vi o nosso time, Plano de jogo, Bah, Esqueci de ver o nosso time, Véi, Putz, É 4-5-1, Cara, Bom, Ainda bem que eu contratei, Ainda bem que o Romário tá aí, Né, Botar aqui o Romário, Bruno Fernandes, Tá, Não, 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 Esse aqui não, Ederson, Ah, Por que que o Ederson ficou 69 de overall, Mano? Caraca, Velho, Olha os, Olha os, Ué, Por que os caras tão ficando tão ruins assim? Caraca, Nossa, Mano, Os caras tão ficando tão mal assim, Por que? Nossa, Não, Não tem como, Pedir pro, Pera aí, Pera aí que eu já errei tudo aqui, Que coisa estranha, Mano, Eles baixaram o over? Não, Eu tô baixando o over, Entendi, Foi nada, Mano, Nossa, Por que que baixaram o over, Mano? Falando de jogo, Por que que baixou, Velho, Estilo de jogo do time, Ronaldinho 97, Escolha automática, Por, Por atributos, Foco no estilo de equipe, Tá isso aí, Funciona a partida, Ah, Dá pra mudar os números dos jogadores, Não faço agora não, Tá, Eu quero saber por que o, Por que o meu goleiro não entrou legal aqui, Mano, Não entendi, Por que que o, O Ederson não ficou legal ali, 75 de overall, Cara, Coisa estranha, Né, Então tá, Mano, Vamos com o time assim mesmo, Então, Mas estranho, Né, Ronaldinho 97, Olha aí, A Bia acordou, 5 e meia, Esse horário, Que doideira, Salve, Glober, Seja bem-vindo aqui na Boia, Quem puder aí, Ao vivasso na Boia, Deixa a Boia e o YouTube ligado, Deixa eu ser autêntico aqui, Agora tem online, Ah, Mano, Só offline, Amistoso ainda, Só offline, Konami quer, Mano, Konami quer, É me enlouquecer, Irmão, Dream Team, Entrei na partida, Porra, Evento não tem, PVP, Pra ser, Ah, Esse aqui vai ser legal, Tipo divisões, Jogue contra usuários online, Tomara que tenha um amistoso aqui, Pra depois de jogar contra alguém, Né, Mano, Ah, Vai dizer que é só aleatório ainda, Cara, Supergrime tá demais, Marcos, É, O nosso Supergrime agora vai jogar, Mano, Vamos ver, Vamos ver, Caraca, Mano, Será, Apesar que deve ter como parear com alguém, Né, Mano, Não é possível, Vamos lá, Vamos parear com alguém, Não é possível, Cara, Vamos parear, Né, Pelo amor de Deus, E aí, E aí, E pesquisa, E pesquisa, E pesquisa, Será que vamos jogar contra qualquer, Qualquer, Qualquer game, Né, Mano, Se vai ser, Se vai ser, Se vai ser, Se vai ser, Play, PC, Será que vai ter isso aí? Não consigo dormir, Tô com dor de ouvido, Então, Viver sua lá, Que melhor que eu dormir, Tamo junto, Bia, Valeu, Vamos lá, Adversário encontrado, Vamos lá, Vamos lá, Ó, Não disse qual é o console, Mano, Eu acho, Não apareceu, Para mim, Os desenhos de console, Será que é só, Play 5, Outra Play 5, Por enquanto? Jogabilidade, Tá, Isso aqui é, Tá, 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 Barra de resistência ligado, Exibir o nome dos jogadores, Do time adversário ligado, Bola, É uma bala aqui, Mano, Essa da Nike, Da, Da liga italiana, É da hora, Seu aniversário está pronto, Tá, Também estou pronto, Calma, Calma o coração, O uniforme está bom, Mano, Acho que é isso aí, Os uniformes estão de boa, Quero arrumar o time, Hein, Plano de Ruego, Não, Não precisa nem arrumar, Não tem muita coisa para arrumar, Não tem muita coisa para arrumar, Não, Johans, Seja bem-vindo, Johans, Estamos juntos, A partida, Bora, Não tem muito o que fazer, Por enquanto não, Vamos lá, Carregando, Boa, Boa noite, Para você que está em casa, Nós estamos aqui, Nesta noite, Super agradável, Nem muito quente, Super agradável, Essa noite, Ideal para a prática do esporte, Meu Deus, Que bom, Salve, Salve, Bugueiro, Guineplay, Vamos juntos, Bora, Papelota, Finalmente, Mano, Vamos jogar, E futebol online, Está com pique, Está com pique, Seja bem-vindo, Joelma, Alipiça, Olha, Temos o cunhal, Né, Mano, Eu não vou dizer que é Ângelo de Maria e mais 10, Mas muitas vezes é De Maria e mais 10, Mesmo se bobear 9 ao 8, Porque ele joga por todo mundo Com a bola, E principalmente sem a bola, Que jogador que é esse argentino, Olha o Romário, De Maria, Está se destacando na temporada, Conforto com você, Mobile ou não, Mano, Isso aqui é PS5, Partiu com a bola, Caraca, Mano, Que baita tirada, Não, Passa aqui não, Passa bem manual, Né, Mano, Todo mundo pra trás, Vem a batida, Cabriol, Correu bem, Se ele tivesse chegado no gol, Seria um golaço, Foi uma linda jogada, Ofensivo, É, Acabou o espaço dele, Mano, Mano, Olha o Puyol, Ah, Errou muito, Cara, Que isso, Que isso, O goleiro foi bem, E assim, Cara, A princípio, É só amistoso, Por enquanto, Né, Ao defender, Pressione o quadrado, Para fazer o jogo de corpo, Tá, Isso eu já fiz, Caraca, Olha o Piquê, Mano, Nada disso, Aí ele não passa, Boa manobra da defesa, Para conter o ataque, Ele avança, Ninguém segura, Mano, Que isso, Puyol, Acabaram conseguindo tomar dele, Era uma boa chance, Não sei como foi, Que acabou dando tudo errado, No final, Eu pensei mesmo, Que ia sair o Pouco, Recebe o Romário, O Pouco, A tabelinha, 1, 2, Está perfeita, Maravilhosa, Ele tem espaço, Para finalizar, Quase saiu, Mas tá bom, Não saiu, Tá bom, Opa, Eu vi, Eu, Eu vi, Eu vi, Eu vi, Esse pênalti, Não, O Izag, O cara pegou o Izag, Errou, Mano, Olha o Ederson, Legal, Mano, Ele foi sair, Desceu, Esse é um ótimo exemplo, Do que não fazer, Você tem uma chance, De marcar um gol, Ou dá para despedir, Esse jogo lindo, Tá maravilhoso, Edson, Tô gostando demais, Bicho, Agora é com o Romário, Ele vai bater no lateral, Não posso, Não, Podemos correr muito, Cara, Já vi que esse jogo, Não dá para correr muito, Ah, Já é da meia lua, Meia lua que está funcionando fluidamente, Boa, Mas que bela, Olha a bomba, Romário, Usa, Ele manda a bola por baixo, Vamos, Retomaram a bola na hora, Opa, Pênalti, 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 Grande chance de gol, Aí já era papai, Aí já era, Voltei o R1, De frente para o goleiro, Vai no R2, Pode modificar o placar, O cara ficou lá do outro canto, Vai tomar, Não golou, Não golou, Bom dia, Rio Reines, Tudo certo, Irmão? Deixei aberto na Búmio, E o YouTube que puder, Boa, 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 Boa demais, Boa demais, O Grêmio mexeu no placar, 1x0, Já tem a vantagem, Para ter a vitória definitiva, Precisa fazer mais um, Sai, Ah, Ederson, Não, Não, Capeou o celularzinho na torcida, Não, 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 Não tomaram um gol e já se recuperaram, Quantas vezes a gente já viu isso, Não é, Milton? O time vai lá, Faz um gol, E aí parece que desconcentra e acaba tomando o troco Gochilou o Kachimukai Como diziam antigamente O adversário não quer saber Vai lá e marca Boa, ui Puts Puts, falta, né Tô gostando do que tô vendo Edson, tá bem melhor, mano Como ganhou ela, é bom, né, ela foi O over tá baixo por causa do entrosamento Ah, entendi, Glauber Vai então Causou o entrosamento Ah, então agora mostra Quando o over tá baixo dos caras Causou o entrosamento, top Bruno Fernandes Boa, oh meu, esse rique aqui é bom Ah, moleque, vamos Respeita Respeita Tô gostando, tô gostando Tô gostando Não tinha como ser diferente Bola na rede Esse é o cara que transforma um gol caixote Em um gol de futebol americano Que frieza, que tranquilidade Pra dar um tapa na cara do goleiro Ah, não posso apertar o start Boa Eles tem que ser mais decisivos, né Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Cara, esse cara aqui tem bastante jogador Agora eu vou ver, tem Zag, tem Di Maria Nakata O goleiro dele acho que também é jogador conhecido lá Ele conseguiu uma excelente roubada Estava muito ligado no lance Bruno Fernandes Ah, lança pro Romário Ótima jogada na frente O baixinho tá como? Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante Vem a batida Vamos, vamos socar eles Vamos socar eles, mano Burgos de saída de bola é complicado, né, mano Tá acontecendo Tá acontecendo Caramba, vamos socar o que a gente conseguiu aqui nesse louco, mano Vai que a gente ganha mais pontos por isso, né Vai que a gente ganha mais pontos aí pelo resultado Não sei como é que vai ser as premiações, né, mano Boa O Teg não dói, né Acho que ele é o Android Essa hora, O Teg É regsão Tamo aí, mano Tamo jogando aí desde as 8, ó Tá lá Opa O segundo tempo já está orando Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo Bruno Fernandes Já mete já Já era Já era, papai Ai, ai, ai Dormiu como o servidor na vida agora já Estou aquecendo a magra Isso aí É, gurizada O que eu vou dizer pra vocês, né Eu vou socar esse maluco, velho Ele nunca mais vai querer enfrentar o Super Grêmio de novo Olha o Roberto Carlos O Roberto Carlos sempre vai votar aquele Azar Ninguém faz tanto gol por acaso Ele está merecendo ficar com essa atuação Só para ir fora da vida dele Olha isso, passou Nossa Nossa, tinha que ter virado todo, mano Tinha que ter virado todo Que hora amanhã é tarde, estou acordado É isso aí, irmão É isso aí Que hora perdeu o gol Que controle de bola Tiraram o doce da boca da criança Caramba, velho Oh, isso tudo falta Ah, falta da onde, mano Ah, precisa colocar dinheiro pra caralho Pra conseguir timar Cara, não botei um real Não botei um real ainda E acho que nem está aberto ainda a loja, mano Pelo menos eu não vi, tá ligado Por enquanto está de boa, mano Mas acho que depois vai dar pra montar um time aí com dinheiro Mas se jogando não consegue, cara Pelo amoral E essa garrafinha aí no tag Aí você tem uma garrafinha de dois litros Ah, é, tá Eu não enchi a outra, mas eu tenho essa daqui, ó Estou com várias garrafinhas aqui hoje O Nakata bateu muito curto nesse canteio Lá vem a batida Vamos, Ederson Vamos, ê Opa! Tá marcado o pênalti Ah, mano Tá que nem o FIFA já, mano Só precisa pênalti Tá que nem o Fifinha, mano Já tô vendo já Separam a bola do goleiro Pode ser mais um bom jogo Vai lá, ó Tô pedindo pra ele bater lá Bate lá Olha a mãe Ah, tô ganhando o FIFA, mano Ele costou e pênalti, cara O time desconta na cobrança de pênalti Costou e pênalti, maluco Ele bateu com muita convicção Pênalti não é loteria quando um cara bate com tamanha frieza Goleiro de um lado, bola do outro O Boca Juniors conseguiu esse gol Vamos ver Tem que correr muito, mas ainda dá Meu Deus O lance está parado O hipergrímido demais Que gráficos Eu tô gostando, mano Tô gostando Gráficos e da jogabilidade Tá muito boa Vai Romário Olha o Romário Ah O Romarinho, cara Obrigado, cara Lá vem a batida Deixou no Romário, mano Deixou no Romário Ah, ele tá de sacanagem Ah, ele tá de sacanagem Deixar aquela bola pro Romário Mas tem que isso afeta o Grêmio Tem que isso afeta o Grêmio, mano Hoje então Recomeça a partida com três gols de diferença Romário Que raca, velho O Diego Forlan Tá procurando alguém ali perto O cara, tem o Forlan também, mano Tem bastante jogador, hein Ele tinha mais dinheiro que eu Esse cara, hein E o Zague na cata O Campbell Este é Pujol Zague na cata Forlan A metida de bola pra frente A metida de bola pra frente Eu tô aqui, ó Socando ele A metida de bola Chocou Goooool Perceba Perceba Tem que ter cinquenta pontos Pra mandar mensagem de voz E é poucos pra mandar sem voz E eu tô mensagem de voz Um gol de classe Um gol de categoria Um gol de elegância Cara, eu não quero ter Pra quem bater na bola Você não pode fazer ela flutuar Eu sou o cara que nunca jogaram Ah, escorregou Escorregou A defesa deu mole por dentro Vai ser difícil Se segurar desse jeito Vamos ver se o bug do escanteio Ainda funciona Não, não é mais a coisa Ai, ai, ai Caramba, tá bonito o jogo Cara, tá bonito Tem que esperar dois minutos Se eu não me engano É dois minutos pra enviar outro áudio Sei lá O jogador profissional Eu botei dois minutos aí Pra vocês conseguirem enviar o áudio Cara, o jogo tá muito delicioso Cara, muito delicioso Gostosinho de jogar, na moral O louco, chute bom Cara, até o chute tá muito real Ganhar um ponto de formação Ganhar um ponto de formação Dá um ponto de formação Foz Pra te ver quantos pontos tu tem Aqui na boca Carlos O Carlos falou assim Ó, orgulhizado Eu quero fazer o meu, velho Eu quero fazer o meu, velho Porra Esse tipo de corrida mata a defesa Foi um mundial, porra Olha a chance Ah, não Ele não errou esse gol, não Essa saiu pelo lado direito Ele não errou esse gol, não Pelo menos a saída de bola Agora eles tão dando espaço ali, né Tem um limite E antes era horrível, né Às vezes o cara tocava Ele dava no pé do adversário Tem um limite ali Melhor Na capa É melhor assim Caraca Recebeu em boa posição Boa Ah, Romário Acorda, Romário Caraca, mano Carrinho venenoso Banho dito Bruno Fernandes Ah, Bruno Fernandes Puta, errei, mano Mentira Pra quem servem os pontos Tem uma lojinha aqui no canal Que tu pode trocar eles por prêmios E também tu pode mandar mensagem de voz Cada mensagem de voz É 50 pontos Hoje tá 50 pontos, né Mas normalmente é o de graça Ou às vezes é 10 pontos Mas hoje tá 50 pontos Vamos lá Vamos lá Lá vem com o Mário O time conseguiu o contra-ataque Nakata Meu Deus do céu Meu Deus do céu Opa Que presente pro adversário Horrível, horrível Essa daí quase acertou algo E o Silva Eu tô no princípio Eu recebi esses jogadores 3 ou 4 Se eu não me engano Bruno Fernandes Nem sei porquê nem como Mas eu ganhei Regulizada Tá Não ganhamos nada Ah, para que é só amistoso Sem ganhar ponto nenhum É só isso Partida rápida Só pra Só pra jogar Não evolui nada Não, mentira, né Não evolui nada Não ganha pontos Nem nada Sério Um novo arquivo De atualização Tá, peraí Tem que atualizar Será que saiu Será que saiu Outra atualização Deixa eu ver uma coisa Não É sobre isso É sobre isso Sim, dá pra atualizar Ô, sombra Jogadores O que que tá piscando, velho Sabe porquê que piscou Tá piscando ali, ó Jogadores Eu entendi Mas enfim Gurizada Eu vou encerrar o vídeo Mas a gente vai continuar Na live, tá Livezinha na buia A gente tá fazendo todos os dias Aí, gurizada Aí, futebol Vai ter bastante E-futebol aqui Então comenta O que que vocês estão achando Do E-futebol 22 Até o momento Que eu tô achando maravilhoso Sério mesmo Eu achei aqui, ó Até o momento Um jogo que Eu não esperava Que a Konami Ia surpreender E com essa atualização Realmente tá surpreendendo E eu acredito Que vai surpreender mais Que vai trazer os modos Dentro ainda Do E-futebol Dentro do Dream Team Também É isso aí Deixa o likezão E comenta bastante Que eu quero saber A opinião De vocês Tamo junto Tchau Tchau